Andretti oficialmente passou no processo da FIA e agora depende da Fórmula 1. Vamos falar sobre o que tem de bom e também o lado negativo, os empecilhos, o tudo que vai acontecer nesses próximos dias e por que a Fórmula 1 vai ser, entre aspas, forçada a colocar Andretti na categoria. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Aquilo que já tinha sido vazado foi oficializado pela FIA. A Andretti passou, foi a única, na verdade, que passou na peneira que foi feita para ver quem está apto a entrar na Fórmula 1. Vou deixar aqui duas matérias para vocês lerem, dizendo basicamente a mesma coisa, só para você realmente ter mais opções para poder ler. Mas o interessante aqui para a gente é que a aprovação da Andretti, na verdade, mostra um processo que está sendo bem, vamos dizer assim, turbulento e que ainda vai ter um novo capítulo que deve ser polêmico também. A própria FIA disse em comunicado oficial, a própria FIA, através do presidente Mohamed Ben Slaian, informou que ela não tinha como negar a entrada da Andretti, porque a Andretti cumpre todos os requisitos para poder estar aprovada. E é realmente a realidade, o presidente da FIA está certo. A Andretti não pode ser negada pela FIA, até porque a FIA e a Fórmula 1 respondem ao Tribunal Esportivo Europeu. Então, nesse caso, eles não podem simplesmente falar, não quero que você entre, sendo que a equipe está de acordo com todas as regras. E aí teve um comunicado oficial da FIA parabenizando a Andretti. A Andretti também emitiu uma nota falando que está animada, agradeceu todo o processo, etc. Aquela coisa bem padrão, nada demais. Só que a Fórmula 1 também emitiu uma nota falando que está ciente da decisão da FIA, agora eles vão tomar a dianteira do processo. Ou seja, a Fórmula 1 foi bem seca, bem direta ao assunto, deixando, mais uma vez, bem clara a insatisfação também, já que a categoria está fazendo de tudo para a Andretti não entrar. O presidente da Fórmula 1, o CEO, melhor dizendo, da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, já disse publicamente que não tem interesse na entrada da Andretti. Isso, inclusive, gerou um atrito com a FIA ali naquele momento. As equipes já estão se mostrando há um bom tempo contrárias à adição de mais uma equipe e tudo é por conta do dinheiro, obviamente, por conta do tal bolo, como o pessoal fala. Só que a Fórmula 1 tem um sério problema, conforme já citamos também em vídeo. E eu vou explicar aqui para você de uma forma um pouco mais detalhada. O que acontece? Como disse, a Fórmula 1 responde ao Tribunal Esportivo Europeu. Existem regras para que você entre na categoria. Se a Andretti passa em todos os requisitos, em tese, ela não pode ser rejeitada pela Fórmula 1. Então, se a Fórmula 1 rejeita a Andretti, ela vai ter que se ver com o Tribunal Esportivo Europeu, que vai dar causa-ganha para a Andretti, com certeza. E você tem um outro agravante aí. Você tem também o problema que a Fórmula 1 pode até deixar os carros da Andretti se alinharem, mas não entrar na questão comercial com a Andretti. Ou seja, a Andretti não receberia as bonificações, não receberia os prêmios, etc. Só que ela também não apareceria na TV. Isso ficaria estranho para a Fórmula 1. Por quê? Porque na largada você não poderia mostrar o carro da Andretti. Se o carro da Andretti vai para o pódio, você não pode mostrar o carro cruzando a linha de chegada, você não pode mostrar o piloto da Andretti. Ou seja, você gera um problema comercial absurdo. Essa talvez seja a saída mais burra e a que menos tem chance de acontecer. Ou a Andretti entra com tudo certinho, com todo o acúmulo comercial, ou ela não entra. Porque para ficar nesse meio termo não é bom nem para a Andretti, nem para a Fórmula 1. Então isso não deve acontecer. Agora, a Andretti passa em todos os requisitos. Como que a Fórmula 1 vai convencer a Andretti a não entrar no grid? Esse é o problema para a Fórmula 1 agora, porque eles sabem que não podem simplesmente dizer um não. Porque se eles dão um não e a Andretti decide recorrer no Tribunal Europeu, já era. A Andretti ganha. Não tem muita discussão. Agora, vamos colocar o seguinte cenário. A Andretti entrou na Fórmula 1. Foi aceita pela Fórmula 1. O que a Fórmula 1 vai tentar fazer, então, para minar a Andretti? E é aí que está o pulo do gato da Fórmula 1. Vão tentar fazer de tudo para que a Andretti não entre em 2025. E sim a partir de 2026. Por quê? Porque em 2025 a Andretti entraria no contrato atual, no acordo atual de Concorde. O que significa que ela pagaria uma taxa de inscrição de 200 milhões de dólares, que já disse inúmeras vezes aqui no canal que é um absurdo, é algo completamente tosco, não existe justificativa. Tem um pessoal que tenta defender a questão do bolo, porque vai tirar dinheiro. Não vai, gente. Não vai. Esquece isso. A Fórmula 1 está gerando dinheiro como nunca antes. Por mais que a audiência tenha caído e tal, nunca as equipes foram tão saudáveis e tão bem das pernas financeiramente como agora. E uma equipe a mais só vai atrair mais público, ainda mais uma Cadillac, que está junto da Andretti. Então a Fórmula 1 não quer que ela entre em 2025 para pagar esses 200 milhões. Por quê? No novo acordo de Concorde, está sendo dito, nós já trouxemos aqui no canal também, que o valor da inscrição vai aumentar de 200 para, no mínimo, uns 600 milhões. Qualquer coisa abaixo de 600 milhões é surpresa. E já estão falando também que há uma ideia de colocar 1 bilhão de dólares. Você não ouviu errado. 1 bilhão de dólares. Quando eu disse 600 milhões é de dólares também. Então para a Fórmula 1 seria muito mais interessante você ter a Andretti entrando em 2026. O que a Andretti vai tentar fazer, obviamente? Entrar em 2025 pagando 200 milhões, que é a menor taxa possível. E sabe que em 2025 vai só fazer número no grid. Vai ficar ali em último porque está todo mundo avançado nesse regulamento. A Andretti ainda vai estar com a infraestrutura provavelmente sendo feita, ainda não vai estar completa e tudo mais. Vai estar faltando um detalhe ou outro. Você tem que começar a fazer o carro em 2024. Ou seja, tudo muito em cima da hora. Mas seria apenas para alinhar no grid em 2025 para pagar menos. Sabendo que vai só fazer número que vai andar lá atrás. Para então em 2026 tentar ser uma equipe competitiva. A Andretti vai ser competitiva? A Andretti vai chegar vencendo corridas? Provavelmente não. O que faz então eu ficar animado com essa possível entrada da Andretti Cadillac? É que é uma equipe que não vai entrar para figurar. O intuito deles é muito claro. É chegar para vencer. Diferente de uma Haas e uma Alfa Romeo que entraram na Fórmula 1 só para fazer número. Os caras estão dispostos a investir muito dinheiro a realmente chegar para vencer, para brigar lá na frente. É a mesma coisa que a Audi, por exemplo, quer fazer. Ela não está entrando para figurar na Fórmula 1, para ser só mais um. Ela está entrando para bater de frente com os grandes, principalmente com a Mercedes. Então o cenário por si só é animador. A Fórmula 1 está numa sinuca de bico. Ou ela aceita ou ela vai ter problema com o tribunal esportivo. A Andretti está com o problema de entrar em 2025 ou 2026. É uma questão de dinheiro aí, de taxa de inscrição. Mas no geral eu diria que a FIA até o ano que vem anuncia a entrada da Andretti. A FIA não, no caso a Fórmula 1 anuncia até o ano que vem a entrada da Andretti. E aí a Andretti vai fazer de tudo para entrar em 2025, mas acho que o realista é pensar em 2026. Eu diria que se você quiser apostar numa entrada da Andretti, será a partir de 2026, já no novo regulamento de carros, de motores, com tudo novo, pacto de concórdia novo. Enfim, tudo certinho ali e nós teremos a 11ª equipe. Fiquei feliz com a aprovação da FIA. Espero que a Fórmula 1 aceite. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Também te convido a entrar na Instant Gaming e comprar seus jogos e gift cards por um preço mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou!